Salve rapaziada, beleza mano? Como é que vocês estão? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês a novidade que a Activision lançou no dia 23 barra 24 do 8 de 2021 O novo anti-cheat para o Call of Duty Warzone que ele usa o método de banimento de hardware Ou seja, ele bane o computador por completo, não é banimento por IP, é banimento por hardware Ou seja, ele bane todas as peças do computador, eu creio que tem algum método que consegue identificar isso E eu estou no site BolaVip aqui pra falar com vocês, pra mostrar pra vocês a notícia que eu li Activision lança novo anti-cheat para Call of Duty Warzone com banimento de hardware O trapaceiro pode tentar criar nova conta, mas será instantaneamente banido Ou seja, a partir do momento que você for banida, o primeiro banimento que você tomar Você não consegue mais entrar em nenhuma conta que você já usou E não consegue criar nenhuma conta, a não ser que você monte outro computador Eu creio que isso pode salvar o Warzone, junto com essa nova season, a season 1 do Vanguard Eu estou muito ansioso porque o Warzone já está muito saturado Ultimamente, nas duas últimas partidas que eu joguei de Battle Royale Não foi nem ressurgência, foi Battle Royale Eu junto com alguns amigos meus, o Machine Broke e o Tony A gente encontrou 5 cheaters em duas partidas Ou seja, é muito zoado Espero que isso acabe ou minimize E seja muito raro de encontrar hacker e cheater no Warzone O novo anti-cheat para Call of Duty Warzone, anunciado junto com o game Call of Duty Vanguard Está oficialmente disponível no jogo e está dando banimento de hardware aos trapaceiros Dificultando ainda mais o uso de programas ilegais para obter vantagens De acordo com o usuário do Tiktok, o Rushman, 360 ou 360 Que usava trapaceiros no Warzone, ele recebeu um banimento e o computador dele foi banido Todas as contas que ele criou ou já tinha anteriormente foram banidas Assim que ele tentou entrar nelas, não foi ser banido Mano, é isso aqui que pode salvar o Warzone, tá ligado? É esse anti-cheat que pode salvar o Warzone Junto com o Vanguard que vem com novas armas Com o novo mapa Cara, a gente só tem que pensar positivo Já que esse jogo foi um dos grandes lançamentos dos últimos anos Que foi muito sucesso Beleza? Então é isso Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E aguardo vocês no próximo vídeo Obrigado 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 Obrigado.